E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Meiji, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, vocês lembram aí que eu fiz o primeiro vídeo já do suporte, suporte não, foi Flanco vs Flanco, né? Que foi as gravações que eu fiz aí da live. E cara, agora vamos fazer aqui, como eu prometi pra vocês, o dano vs tanque. Mano, e vocês vão se surpreender com o resultado disso aqui, mano, porque eu me surpreendi com o resultado dessa partida. Mas vocês só vão saber se vocês assistirem o vídeo completo, mano. Mas, já deixa o like do vídeo, né cara? Porque, como? Se é do Meiji aqui, já tem que chegar representando no like, cara. Vamos bater pelo menos uns 400 likes aí. Bom, nosso time é todo dano, o time deles é todo tanque. E a gente conseguiu levar a primeira aqui com muita facilidade, a gente explodiu os tanques, a gente detonou os tanques. E vamos ver o que que vai acontecer nessa partida aqui, cara. Vamos ver. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com o resultado, cara. Tá muito legal isso daqui, tá muito legal. Se vocês estiverem curtindo, já deixa o like, hein? Não esquece. Levamos o objetivo aqui. Tô esperando aqui pra pegar aquela cura marota. Lá vem o Fernando, querendo vir pra cima aqui e flanquear. Tem que ter cuidado com o Mako, né? Porque o Mako puxar a gente. Se o Mako puxar a gente, ferrou. Larga o controle, larga o mouse, larga o teclado, porque já era. Porque o Mako vai puxar a gente. O Rukus atira, matou. Então a gente tem que ter muito cuidado com a corrente do Mako aqui. Ficar sempre de longe. O time todo da gente, praticamente... Acho que todo mundo pegou... Eu morri ali, ó. Tomei um tiro perdido do Mako. Acho que todo mundo pegou... Demolidor, né? Claro, óbvio. Eles não tem... Não tem healer, porque o time é todo de tank. Então não faz sentido você pegar, cauterizar. Faz sentido. E eu tô jogando de Lee aí, mas eu tô usando um deck diferente do que vocês estão... Do que vocês viram eu jogando, né? Que aquele deck que eu tava usando era o deck de cura. É um deck que eu criei todo em volta de curar. E esse deck que eu usei agora é muito mais agressivo. É um deck de resetar cooldown. De ficar combando toda hora, o tempo todo. O tempo todo mesmo. Bate, reseta, bate de novo. Reseta outra habilidade. Ulta. Volta 50% e bate de novo. É assim. Fernandão deu aquela ultada marota pra segurar, mas... Cara, eu acho que essa ult do Fernando é muito inútil, cara. Muito inútil. Ela era pra ser, tipo, o triplo do tempo. Se ela ficasse três vezes o tempo, ainda seria... Seria boazinha. Mas eu acho, tipo, muito inútil, cara. Porque, tipo, você tá com pouca vida com o Fernando. Aí você vai lá e ulta. Você fica, tipo, dois segundos com o bagulho lá. Sei lá, dois, três segundos. Acabou. Já era. Vai morrer. Tipo, é certo a morte. Já tem 500 negros mirando em você. Só esperando o tempo da imunidade acabar. Acabou a imunidade. Boom. Sei lá, o Fernando, ele podia estunar. As pessoas poderiam ficar paralisadas. Sei lá, podia ter alguma coisa a mais do que só ficar a imunidade, né? Bom, a gente tá tentando levar aqui. Makoa sofreu aqui o poder do canhão. E é isso aí, né, jovens? Perdemos a levada ali do payload. A gente tava tentando levar, perdeu. E é isso aí, galera. Olha, olha só, mano. Olha o que tá acontecendo, tá? Prestem atenção na partida. Pra vocês repararem o que é que tá acontecendo. Os tanques, eles conseguem ficar muito tempo lá, né? O BK, uma coisa importante de falar pra vocês, ele escolheu aquela lendária que quebra todos os escudos, né? Aquela lendária lá de destruir todos os escudos. Eu esqueci o nome dela agora. Esqueci mesmo o nome, cara. Mas... Mesmo assim... Mesmo assim, mesmo a gente colocando o demolidor e mesmo o BK, tá difícil de tirar os caras do ponto. O Fernando tá metendo um antiflanco ali. E tá conseguindo. Porque ele atrapalha. A gente não capturou nada ainda. Nada do ponto. Os caras já estão... Já estão 100% do... Do tempo lá no ponto. Toda hora estão lá no ponto. A gente não tá conseguindo nem beliscar. Olha só. Perdemos mais uma vez. O Fernando. Novamente metendo uma de... O Fernando tá fazendo a função de dano aqui. De ir pra cima. E ele tá conseguindo fazer isso bem, né, cara? Aí eu coloquei mais um... Mais um nível de demolidor. Pra ver se a gente consegue destruir mais rápido o escudo. Mas... Infelizmente, não é só escudo que tá atrapalhando, não. É quantidade de vida. O tanque tem muita vida e consegue causar dano também. Falar em dano, vocês lembram daquela carta? Que... Daquela carta não. Daquela habilidade... Do... Habilidade? É, essa habilidade que a gente compra na... Na... Pro personagem. Vocês lembram que tinha uma cartinha lá de dano? Habilidade de dano? Que dava mais 5% de dano? Quem lembra disso daí, cara? Só quem é mais das antigas aí, velho. Que vai lembrar. Mas tinha, cara. Tinha... Tem essa aí de... De reduzir... De reduzir a... A quantidade de dano, né? O refúgio. Mas também tinha... A que aumenta 5% de dano. Só que era... Ela era muito inútil. Porque... Se você bota lá a carta que aumenta 5% de dano... O cara botava lá o refúgio que aumenta 10% de redução de... De dano. Então, tipo... Nunca valeria a pena você botar... É... Mais dano se alguém botasse... Se alguém botasse... Um... Um refúgio e ferrou já a sua estratégia. Tá ligado? Mas eu acho que essa carta, ela vai voltar em algum momento. Eu acho que ela vai voltar em algum momento, mano. Eu tenho essa impressão. Não só essa, mas outras também vão ser adicionadas. Porque vocês viram ali, tem espaço pra mais uma na frente. Que é... Justamente ficava mais uma ali. Que era de... De dano. E eles devem... Tá treinando, tá... Treinando não. Tá testando... As coisas e tal... Pra poder... Implementar. Eu lembro que a galera fazia Kinesa full dano. Era muito engraçado, cara. Porque ela dava um dano... Estrandoso. Mas... Só valia a pena também se tivesse alguém sem o... Sem o refúgio. É... Rapaz. Não... Não tá fácil não, hein. Pra quem achou aí... Que o... Que o dano... Né? Quem tava apostando aí... Nossa! O dano vai bagaçar. Vai esbagaçar. O dano vai... Derreter... Os tanques. Não... É 5 danos versus os tanques lá. Vai ser muito dano. Vai ser muita coisa. Os tanques não vai dar conta não. É... Olha só, cara. Olha o Fernando aí dando trabalho. Eu tô causando milzão de dano no... No escudo dele. Por causa do Demolidor. Milzão de dano já. Mesmo assim... É muita coisa pra gente... Tirar do ponto. E com esse Rucos aí... Dando essa flanqueada aí... Ferrou, né? Eu, sinceramente, acho os tanques muito mais superiores. Se eles formarem o time. Independente da habilidade do jogador deles. Porque, assim... Dentro do... Dentro do... Dos tanques... Tem tanque que consegue causar bastante dano. Até mesmo... Um dano equivalente a algum... A algum... Personagem da classe dano. Tipo o Rucos. O Rucos, ele consegue ficar no... Ah, eu tô... Vou de filho da mãe. Me jogou pra fora, né? O Rucos, por exemplo... Ele consegue dar muito dano. E ainda assim... Ele é um tanque que tem shield... Que dá shield pros outros. Mesmo que por um... Um breve período de tempo. Mas ele dá shield. Então, assim... A única desvantagem, entre aspas, que ele tem... É... É a mobilidade, né? Que ele não é tão rápido. Não é tão ágil quanto... Tipo a Leon, por exemplo. Mas mesmo assim... O Rucos tem escape. Ele consegue... Fugir. Ele consegue avançar. Ele... Como eu disse pra vocês... Ele consegue... Rilar... Rilar não, né? Buffar... Algum... Algum outro campeão... Com o escudo dele. Mesmo que... Por pouco tempo, mas... É alguma coisa já, né, mano? Então... Mano, é complicado. Tá muito complicado pra gente aí. A coisa tá muito feia. Vocês viram que eles... Dominaram o ponto ali... Com muita facilidade. Ah, e... Além disso, eles têm muita vida, né? Detalhe pequeno. Quase não faz diferença isso, né? Quase não faz, ó. Esse cara tem, o quê? Três vezes a nossa vida. Causa quase a mesma quantidade de dano que a gente causa. Não é tão inferior assim. Tipo, os tanques desse jogo aí são muito brabo, cara. Uma cor, se ele dá uma correntada, puxar você. E... A próxima... Se ele estiver usando aquela carta lendária. Que o próximo tiro causa 80% de dano. Ferrou, moleque. Só chora. Só chora. Não tem o que fazer. Então os tanques... Eu acho que os tanques do jogo, eles dão um dano demais, velho. Eu acho que não era pra ser assim, não. Sinceramente. Porque eles já têm muita vida. Eles já têm escudo. Eles já têm coisa que bufa os outros. Eles já têm muita... Muitos artifícios. Artifícios, né? Eu acho que dano era pra ser dano, tá ligado? Classe dano seria pra ser brutal no dano. Mas os tanques era pra ser brutal nos tanques, em shield. Em ter muita vida. Mas não era pra ter esse poder de ataque todo, cara. Porque senão o jogo fica muito, sei lá, frenético. Bom, mas... Essa é uma opinião minha, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo se vocês estão curtindo esses vídeos malucos aí que eu fiz, mano. Ainda tem corrida de carvalo pra sair. Corrida com champions. Tem... Mano, tem umas loucuras que a gente fez na live aí. Então eu recomendo pra que você... Se você não participa das lives, participe, cara. O link do canal onde eu faço as lives tá aí na descrição. Só pega aí e já me segue lá. Porque aí você vai ser notificado quando eu fizer alguma live. Beleza, galera? Mas geralmente é sexta e sábado. Geralmente é no final de semana. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Falou. Fui. E aí